Meus velhos trataram de tudo, tentaram de tudo para me ajudar Deram-me um curso, deram-me estudos, deram-no duro para me dar Tudo que um puto espero do mundo, mas o meu mundo era no bar Ah, um dia deixaram-me de luto e eu ainda luto para não chorar Eu sei que errei, falhei, papá, porque todos os meus pensamentos eram no ir, eram no ar Tornei-me amigo do vento e ao vento pedi para me levar Perdi-me no discernimento e não consegui voltar Deixa beber, deixa beber, deixa fumar, o último cão a cair apaga a luz e fecha a porta do bar Deixa-me ver, deixa nascer, deixa-os falar, eu sei que serei o primeiro de nós a morrer Alguém apaga a luz, luz, alguém apaga a luz Alguém apaga a luz, yeah, alguém apaga a luz Quando os pais não têm juízes, os filhos é que pagam O divórcio é o caminho desde o dia em que se casam O meu maior castigo é na hora de ir para casa Não me deixe sozinho, esta é a última rodada É até doer, esta é para homens a valer É até doer, não é para meninos nem para mulheres É para beber, eu digo, é para beber até morrer Deixa beber, deixa beber, deixa fumar, o último cão a cair apaga a luz e fecha a porta do bar Deixa-me ver, deixa nascer, deixa-os falar, eu sei que serei o primeiro de nós a morrer Alguém apaga a luz, luz, alguém apaga a luz Alguém apaga a luz, yeah, alguém apaga a luz Amém 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 Deixa beber, deixa beber, deixa fumar O último cão a cair apaga a luz e fecha a porta do bar Deixa beber, deixa mexer, deixa-os falar Eu sei que serei o primeiro de nós a morrer Alguém apaga a luz, alguém apaga a luz Alguém apaga a luz, alguém apaga a luz Alguém apaga a luz Alguém apaga a luz